Na madrugada da última segunda-feira, dia 24 de outubro do corrente ano, por volta das 3 horas da manhã, foi praticado um homicídio às margens da rodovia BR-235, próximo às concessionárias de veículos situadas no trevo de acesso à cidade de Campo do Brito, onde foi vitimado o senhor Denilson, conhecido como Peruca, residente na cidade de Itabaiana. Diante do fato, foi acionada a equipe de local de crime desta delegacia regional, vem assim policiais militares que estiveram no local dos fatos e colheram informes de que o suspeito seria um vigilante de uma das concessionárias de veículos situadas no entorno do local do fato. Em que pese a prisão em flagrante, Doravante é uma rodada pelo Poder Judiciário, convertida em preventiva também pelo Poder Judiciário, do senhor José Rivaldo Santos, suspeito do crime, conhecido como Rastafalho, outras diligências tiveram seguimento no dia de hoje e agentes de polícia lotados nessa divisão do homicídio da delegacia regional de Itabaiana lograram êxito em arrecadar novas imagens afetas ao fato, que corroboram com a versão até então trazida e encartada no caderno investigativo. Diante dessas informações, já em investigação de seguimento, em diligência continuada com policiais lotados na divisão de combate a crimes patrimoniais desta delegacia regional, vem assim policiais da divisão de combate a crimes de homicídio também desta delegacia regional, foram iniciadas diligências no entorno da casa do suspeito, quando ele foi localizado e, diante da situação flagrancial, preso e trazida a esta delegacia regional, onde foi ratificada a voz de prisão e representada por sua prisão preventiva. A prisão foi homologada pelo Poder Judiciário e a preventiva foi deferida. Outras diligências seguem em curso, no sentido de localizar a arma utilizada no crime, bem assim identificar os demais suspeitos da poruta criminosa, uma vez de que há informação de um possível crime de mando, uma vez que a vítima, conhecida como peruca, era suspeita de furto de diversos veículos ali naquela região do entorno do trefo de acesso à cidade do Campo do Brito. E empresários locais supostamente teriam contratado o serviço desse vigilante para ceifar a vida do desafeto, do peruca, e assim coibir a prática de crimes patrimoniais naquela localidade. Nesse sentido, a Polícia Civil orienta e pede à população que nos informe, através da ferramenta Disque Denúncia, se há a participação de outros elementos e se há outras informações que possam levar a Polícia a elucidar o fato e apreender os objetos a ele relacionados, tais como armas de fogo e munições.